O pagamento do Garantia Safra do mês de agosto já foi autorizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O benefício é relativo à safra 2012 e 2013 e vai ser pago a 74 mil agricultores brasileiros. Esses produtores são dos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí. O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e é voltado a agricultores de regiões que sofrem perda de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet. De São Paulo, Leonardo Meira.